O que foi? Isso é a maneira de testar, minha menina. Hum, hum, oh, oh, oh. Até meto aqui os meus óculos, minha menina. Até meto aqui os meus óculos, tudo atinado nessa cabeça. Nada. Peço desculpa, avó. Para de me gravar, avó, por favor. Para de me gravar. Por favor, avó. Para.